Um novo centro de produção de informações e que também será um dos porta-vozes do movimento agroambiental para toda a sociedade é o Instituto Agroambiental Araguaia, que foi criado no final do mês de abril. Quem vai falar mais sobre o lançamento e os trabalhos que já serão desenvolvidos é o José Carlos Pedreira de Freitas, coordenador executivo do Instituto. Cairo é com você. Isso mesmo, Márcia. E falamos aqui agora com o José Carlos, que está conversando conosco aqui em São Paulo. Bem-vindo ao programa Noticiário Tortuga. Muito bom dia, Cairo. Muito bom dia ao Noticiário Tortuga. É um prazer a gente estar aqui contando um pouco deste momento de emancipação do movimento Liga do Araguaia através da criação, o mês passado, do Instituto Agroambiental Araguaia. A gente que agradece pela sua participação. E hoje, Pedreira, eu queria que você falasse para a gente o porquê da criação do Instituto Agroambiental Araguaia. O movimento Liga do Araguaia implantou seis projetos através do Grupo Roncador. E agora, passados cinco anos de projetos, seis anos de movimento, nós vivemos, então, este momento de consolidação da Liga do Araguaia. De que maneira? Criando uma entidade própria, um braço de operações própria do movimento, que é o Instituto Agroambiental Araguaia, que tem como objetivo operar os projetos que são implantados em parceria com organizações externas, os seis projetos e os outros projetos e parcerias que forem concebidos daqui para frente, já que é um processo de não. E quais são os projetos que já estão aí sobre coordenação do Instituto Agroambiental Araguaia? O primeiro projeto, chamado Projeto Carbono Araguaia, este projeto monitorou durante cinco anos redução de emissões acontecida em 24 propriedades das 60 e poucas propriedades da Liga do Araguaia e nós monitoramos o resultado da redução de emissões dessas 24 fazendas que tiveram pastos melhorados, integração lavoura-pecuária, isso tudo promovendo a remoção de carbono da atmosfera. O segundo projeto foi o projeto Campos do Araguaia. Este projeto, já finalizado, terminou em 2019, foi um projeto para dar um suporte, um apoio em regularização ambiental e apoio na área de intensificação na pecuária. O terceiro projeto da Liga do Araguaia foi o projeto Garantia Araguaia, que hoje é aplicada em todas as fazendas da Liga para acompanhar a melhoria da gestão de boas práticas, bem-estar animal e carbono. O quarto projeto foi uma parceria que estabelecemos com a Embrapa Gadecorte, lá de Campo Grande, projeto BC Baixo Carbono Araguaia, que foi um projeto voltado para atendimento do protocolo CARDI Baixo Carbono, que estará sendo lançado pela Embrapa em meados deste ano, 2021, que é um protocolo de validação de boas práticas que resultem em redução de emissões de gás de efeito estúdio. O quinto projeto foi uma parceria que nós estabelecemos, está em plena implantação, chamado Projeto Rebanho Araguaia, que é um projeto para dar um suporte ao nosso pecuarista, membro da Liga do Araguaia, nas áreas de gestão produtiva e econômica e de gestão de boas práticas. E o último projeto, que é um projeto de compensação financeira por área excedente de reserva legal e de APP, que não seja colocada em produção. Manter essa vegetação original nativa na sua função de prestação de serviços ambientais ou prestação de serviços ecossistêmicos. Essas fazendas participantes desse projeto recebem X reais por hectare ano para manter estas áreas prestando serviços ecossistêmicos. Esses são os seis projetos em implantação e já implantados pela Liga, fora outros que estão sendo, neste momento, discutidos com parceiros, com organizações externas, que vão ser acolhidos pela Liga do Araguaia. E, José, qual é a missão mais importante hoje do Instituto? O Instituto tem duas missões principais. A primeira missão, como eu disse, é ser o braço operacional do movimento Liga do Araguaia. É representar a Liga do Araguaia e fazer a estrutura, oferecer a estrutura e o suporte para o movimento funcionar. A segunda missão, talvez a missão mais estratégica e mais importante, Caio, é demonstrar, através desses projetos, através dessa nossa experiência, as duas dimensões que devem andar conectadas, a dimensão produtiva e a dimensão ambiental. Nós estamos falando de sustentabilidade na pecuária, nós estamos falando de sustentabilidade no agro-brasileiro, não é mais possível, Caio, eu continuar separando no território, na propriedade, uma área de conservação daquela área de exploração. Não, essas áreas estão intimamente conectadas e esta é a grande missão do Instituto Agroambiental Araguaia. Parabéns aí por todo esse trabalho, muito sucesso para vocês aí do Instituto Agroambiental Araguaia. Caio, muito obrigado, agradecer de novo a oportunidade de estar aqui com vocês e dizer que essa não é uma tese nossa, essa não é uma agenda nossa, é uma agenda da sociedade brasileira, é uma agenda do agro-brasileiro e estamos sempre à disposição de vocês. Legenda Adriana Zanotto